Música Essa minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais As montanhas e vales, desertos e mares Que atravessam e levam pra perto de Ti Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar Se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por toda essa paz Volvendo em pé Minha vida se revestirá do Teu poder Volvendo em pé Com ousadia vou mover o sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e colher A cada dia vou viver rompendo em pé A cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais As montanhas e vales, desertos e mares E atravessam e levam pra perto de Ti Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar Se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por todas as águas Volvendo em pé Minha vida se revestirá do Teu poder Volvendo em pé Com ousadia vou mover o sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e colher A cada dia vou viver rompendo em pé Volvendo em pé Minha vida se revestirá do Teu poder Volvendo em pé Minha vida se revestirá do Teu poder Volvendo em pé A cada dia vou viver rompendo em pé A cada dia vou viver rompendo em pé E a cada dia vou viver rompendo em pé A cada dia vou viver rompendo em pé A cada dia vou viver rompendo em pé A cada dia vou viver rompendo em pé